É possível aumentar a hormônio antimuleriana? O hormônio antimuleriano, ele é uma maneira de expressar, que não é exata, nossa reserva ovariana. Então, o que acontece, por exemplo, uma mulher que tem um processo imunológico de que está, diríamos, matando meus folículos ou bloqueando meus folículos pela presença de alguns autoanticorpos. Essa paciente pode ter um hormônio antimuleriano menor quando vai fazer o exame. O que acontece se eu tiro esse processo inflamatório, esse processo de autoimunidade e eu vou fazer um hormônio antimuleriano no mesmo período do mês? Seis meses depois, existe possibilidade que ele dê um pouquinho mais alto? Sim, existe. Aumentou minha reserva ovariana? Não necessariamente aumentou, senão que a reserva ovariana continua igual, só que a expressão de folículos ou crescimento de folículos, ele está mais. Mas não quer dizer que se eu tinha 100 mil folículos ou 50 mil folículos, agora eu terei, durante minha vida, agora eu terei 75 mil. Os folículos não crescem. O que que acontecia? Eu tinha 50 mil folículos e todo mês eram liberados 300, só que chegava um ou dois. Porque tinha todo um processo inflamatório, todo um processo de autoimunidade. Agora, continua sendo liberado esses 300, só que agora chegam 5, 7 e eles liberam, produzem o hormônio antimuleriano e aí eu vejo o meu antimuleriano um pouquinho melhor. Isso a gente vê muito em pacientes que têm alergia ao glúten. Mandamos elas com o imunologista, fazem limitação do consumo do glúten, pelo menos uns dois a três meses. Mas, e este é um ponto importantíssimo. Doutor, eu posso escolher fazer um tratamento de alergia ao glúten ou para melhorar meu bem-estar e não fazer tratamento de fertilidade? Eu não recomendo vocês adiarem o tratamento. Na pior das hipóteses, você faz os embriões, deixa eles congelados, guarda, depois você cuida, depois você transfere, depois você tenta em casa. Mas, primeiro, eu garanto. Por quê? Porque muitas mulheres não vão ter alergia ao glúten, não vão ter nada e aquela baixa reserva ovariana vai ser igual. Ou, fiz o exame, deu 0,1, depois deu 0,5. Eu vou fazer a estimulação e aparece um único folículo, um único óvulo. Então, muito cuidado com adiar o que a gente explica. Nós precisamos, sim, cuidar de todos os fatores, precisamos, sim, cuidar de um bem-estar, precisamos, sim, cuidar da nutrição, sim, cuidar da suplementação, sim, cuidar da atividade física e sair do sedentarismo, mas também preciso cuidar ao mesmo tempo da fertilidade. Por quê? O tempo não volta. E se realmente eu estou lá com 0,05 e eu vou esperar seis meses, aí sim, talvez eu esteja prejudicando.